Recado rápido, próximo sábado e domingo, dias 4 e 5 de junho, eu e outros criadores de conteúdo estaremos fazendo presença no Nacional de Yu-Gi-Oh! em São Paulo, evento oficial da Konami e da Devir. Aparece lá pra trocar uma ideia com a gente, jogar Yu-Gi-Oh! e é claro, tirar uma selfie. Chega mais! Maiores informações, primeiro comentário fixado. Fala, Delis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Dual Links! E hoje é dia de unbox da coleção Urt. Urt não, é... Como é que se fala? É coração do Exceed. Urt of Exceed. Eu não sei pronunciar isso. Enfim, não interessa. É uma coleção nova que veio, tem uns bagulho novo pra Galaxia, tem uns trem novo da Nakabun. Tem... Burn and Abyss. Só tem, não vou comentar. Ficou até vermelho aqui atrás. Falei de Burn and Abyss, o negócio ficou insano aqui atrás. Enfim, deixa o like nesse vídeo e nessa live também. Se inscreve no canal que você tá vendo esse vídeo e compartilha com os amigos também. E clica no sininho, que é muito importante, que é se você recebe notificação. E se você não tá recebendo as notificações do YouTube, isso pode estar acontecendo por nenhum motivo. Me segue nas redes sociais. Me segue. Não segue só página de meme e gostosa, não. Me segue também. Antes de eu começar, deixa eu mandar um salve pra galera aqui, ó. Kinder, Asta, Ariel, PRL, Shadow, Leonardo, Marcos, Vitor, Alex, Igor, Maneu, olha isso aí, Ignacio, Riak, Carioca, Cross, Adriano. E é isso. Senão vai ficar mais salvo pro final. Mais salvo pro final. Antes da gente abrir a box, na moral, vou fazer o seguinte. Tem aquela promoção aqui de especial. Cadê? É aqui, ó. Tem um conjunto novo nessa box do livro ali do Spellbook. Eu vou comprar. Eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar no Money. Primeiro pacoteinho. Tá. Nada. Lagosta louca. Primeira carta que vem já. Um aluno muito daido. Uma... Uma comida gastronômica renomada na cúpula do mundo das trevas. Ela possui um sabor sensacional. Não contou a história do bicho, né, cara? Que bosta, mano? O bicho é tão irrelevante que o pessoal fala sobre comer ele, né? Brilhuzinho xoxo, sem graça. Esse bicho é legal, esse bicho é legal. O deck da Nakabum agora vai impor respeito. Papo 10, minha. Tô atrás de SRs, Uérez, Uérez, Uérez. Ah, botou a vista. Botou a bicha pra essa mina. Brilhuzinho da 10 barra 10. Nakabum botou a vista dela. Exceed é... É o macho. Já pegamos o macho aqui hoje. Não tô mentindo. O nome da carta é macho. Vocês já pegaram o macho hoje, gente? Vocês já pegaram o box e saíram com os muito machos hoje? Já vi que eu vou sair cheio de macho depois de ver essa box. Quero todo... Ih, já veio os treinos da Nakabum. Ih, agora que eu fui ver a arte da carta, tem uns treinos mesmo aqui da Nakabum. Tá, veio 1 SR em 15 pacotes, hein? Acho que as coisas hoje não vão ser tão legais assim. Último pacote. Brilhuzinho. SR. SR, mas veio o R. Veio o cara da box. Bora, vamos lá. Ah, vamos, vamos, vamos no... Money, 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 money. 3 pacotinho. Acho que é meio xuxo. Dragão de bruma de... Essa carta não é interessante? Não, não é tão interessante não. Achei que ele invocava o dragãozão direto do deck. Invoca não. Invoca da mão do cilindere. Tá bom. 3 pacoteiras sem nada. Uma SR sem garantida. Chamados assombrados. Da hora. Quem será que é um imprismático pra mim, gente? O macho ou a Beatriz? Ih, não, não, não. Gema não, gema não, gema não. A gente só gasta dinheiro. Não trabalhamos com dinheiro. Mão de fóton. Hum. Isso aqui é utopia, né? Só que ele tá com a asa fechada, né? Não tinha me ligado nisso. Dragão das galáxias. Que loucura, mano. Tem a versão dele. Ah, tá bom. Espírito meca mola. Ele lembra... Não que ele lembre, tá? Mas ele parece um boneco do... Maio Senjo? Não é Maio Senjo, era... Maia Cache. Mais uma galáxia louca. O Arco Fênix. Estrada Esperança Radiante. No, no, no. Brilhozinho maneiro. Tinha que ter brilho assim no TCG, né? Tu vai abrir a pessoa, tu vai abrir os pacotes, as cartas brilhas. Essa box, ela vem meio que num time errado, né? Porque ela trouxe coisa... Não trouxe coisa, mas ela trouxe muito reprint pro deck de Gagagá. Que já tá rodando, né? É estranho isso. Olha os cachorros latinhos. Bora. Confirma. Garantia de SR e... O Dragão Carnavalesco de Olhos das Galáxias. Tá bom. Esse dragão, basicamente, cada versão dele top, é só ele ficando mais over, né? Vamos botar mais troço colorido neles. Os caras vão tacando troço colorido na carta, velho. Olha lá. O dragão era todo neon, né? Azulado com um tom. Aí fica botando uns amarelo, uns roxo. Que loucura, cara. Mago da Galáxia. Ok. Acho que o Mago da Galáxia é uma das poucas cartas que eu marquei três cópias, né? Verdade. Ele tá na tela ainda, que eu gosto de curiosidade. Demolidor do do do. O nome dele poderia ser Demolidor do do do. Ele era um bom trocadilho, né? Caraca, mano. Não veio quase nada aqui nessa parada aqui, né, mano? Olha que triste, mano. Vamos ver o que veio de SR garantido aqui agora. Uma barragem explosiva. Tá faltando o quê pra gente pegar aqui, cara? Essa carta aqui, acho que eu vou querer três cópias também nessa expedição da Galáxia. Certamente vou querer três cópias dela. Vamos lá, vamos lá. Sábio dos Espelhos das Galáxias. Estranho, crítico. Tá bom. Bora, 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 bora. Espelhozinho em Golden Shore aqui e... Hum, Big Eye, velho. Por que eles chamam o Big Eye de Big Eye? Ele tem um olho ali? Eu vou olhar a carta depois. Onde é que tá o olho do Big Eye? Ou ele não tem um olho? Se tem um olho do Dr. Laura, brilha pra ele, mano. Que vacilo. Número Double X. Tá bom. Vamos ver a SR garantida aí. Veio ele. Ah, o olho tá aqui, né, escondidinho. Eu pensei que isso aqui era um... É como se... Porque... Puta carta preguiçosa, né, cara? É tipo um... É como se fosse a ponta de um pêndulo. Essa porra é isso, né? E tem uma argola em volta. Um bambolê. Tem um olho ali dentro mesmo. Eu achei que era um furo pra passar um pingente. Sei lá. Mas tem um furo que o pingente anda de um lado pro outro. Tá, falta que a gente tirar... Essa carta aqui. Essa carta é que eu quero. Vou criar três cópias dela. As outras não. Mas vamos lá. Vamos nadinha. Vamos no Frito Play. Brilhinho Xux. O Xuxo Tom. Hum! Beatriz veio brilhando pra gente, hein, parceiro? Olha o Tia Zero. Tia Zero is coming. Não é prismática. Veio brilhante. Ela acabou até agora. Não pegou o trem dela, mané. Agora que eu me liguei. Vou pegar o trem dela ali. Pelo menos doido esse trem eu quero ter. Eu vou até pegar tudo aqui, praticamente. O Márcio vai vir piscando pra você. A Beatriz veio piscando pra mim. Mas o Márcio vai vir também. Ih, velho nada. Vem nada, tio. Vem nada. Ih, brilhozinho em Golden Show. Meio triste, não veio nada. Só SRzinho aqui. Eu vou 10 direto. Vou 10 direto. Vou 10 direto. Vou 10 direto. Good Show pra nós. E? Chamada da... Chamada da Copa, não. Chamados Assombrados Prismat, cara. Que da hora, mano. Será que a gente não vai usar tanto assim? Mas eu tenho vontade de jogar de Cabeléu Márcio direito. Veio o trenzão aqui. Tá bom, veio o trenzão, né? É, se não vir o dragão... Ah, o dragão tem que vir nesses 10, cara. Tô aqui, vou pegar o dragão também. Ah, já peguei ele? Ah, já peguei ele no garantido. Eu vou economizar 100 gemas. Eu vou economizar 100 gemas. Eu já tenho um. Eu já tenho um. Eu vou economizar 100 gemas. Tá faltando o quê? Cara, eu vou querer 3 do Mago da Galáxia. Ele vai me fazer querer resetar essa box 3 vezes. Que o resto aqui eu já tenho 2 de chamada, 2 de... Ah, tem isso aqui também. 3 disso, 3 disso. Vamos lá que as coisas podem ser tristes ainda. Pra quem mora aqui em Guadalupe, pra galera aí que mora em Guadalupe, esses fomos... Chegou droga. Vocês sabem isso, né? Tinha essa parada, né? Pra dizer que chegou droga no morro, só dava fogos. Hoje em dia, não mais. Porque os caras hoje têm grupo no zap. Vem a Beatriz. Beatriz não veio brilhando pra gente agora. Não veio piscando. Brilhinho da 10 barra 10. É o espírito Meca Mola, tá? Eu esqueci de botar o kaito. Desculpa. Vou botar o kaito. Tô esperando vir uma carta aqui pra gente se animar. Pra gente fazer um negócio. Tipo, olha, brilha o xoxo. Mudança de táxi, não é essa que eu quero. É outra mágica que eu quero, essa box. Quando quiser, libera pra nós, Jô. Vem essa mágica. Falta o mago, né? Porque aí eu posso resetar. Eu só preciso pegar um mago agora pra resetar. Eu pego o terceiro mago e a terceira dessa mágica depois. Ó, brilhos e xoxo. Xoxo não, derr bar 10. E veio o mago. Reset is coming. Bora, vamos ver o L aqui e... É, gente, vou resetar e partir pra próxima, bora. E partir pra última, né? Até essa aqui que eu poderia querer usar 3 pra forçar a barra, eu já tenho. Isso aqui também, porque os x-seeds são tudo 2. Vamos resetar essa porra aqui, velho. Eu não vou comprar a última promoção, mas eu vou comprar essa. O resto eu vou na agenda. Tá faltando pegar o mago, isso, e a segunda cópia de cada x-seed aqui. Inclusive, a Beatriz já tem 2, o Big Eye, Masha 2, Trenha 2. Isso aqui eu vou pegar 2 também. Só um Masha pra você. Quero pegar mais um Masha, cara. Não peguei Masha aqui. Vamos lá, galera. Vamos deixar o like, vamos compartilhar. Gente, uma coisa curiosa. Muita gente assiste a live aqui e não é inscrita no Capitão Joga. Então se inscreva aqui no canal do Capitão Joga. Beleza, brilhinho de SR aqui. Já veio o Dragão. Como quiser mandar SR e o R, bora. Renan, eu preciso de 2 Machos. 2 Machos? Será que eu consigo pegar 2 Machos? Vamos tentar pegar 2 Machos aqui, velho. Brilhinho de SR barra 10. Não, eu preciso de SR. Até eu tô confundindo os brilhos já, velho. Opa! Pegamos mais um Macho. Agora eu tô com a mão cheia de Machos. Tô com a mão cheia de Machos. Os enxostos sem graça. 2 Machos vão te arrebentar, será? Opa, veio o parafuso ali. Falta só um Macho. Não, eu não quero 3 Machos, não. 2 tá bom já. 2 tá bom, né? Pessoal aí, pessoal aí, pessoal aí que manja. Pessoal que manja de Macho aí. É 2? 2 a gente aguenta, né? Gold Show e mais um monstro. Mais um Pix aqui, dessa vez, do... Mateus! Você acha que Spellbook fica melhor com essas cartas novas? Só da época da Maga Negra era bem legal. Uou! Cara, acho que... Não sei. Não sei porque a Konami lançou um negócio do Spellbook, cara. Achei toda outra coisa legal pra ela trazer. Confesso que fiquei meio assim. Por que a Konami trouxe isso? Será que próxima box pode trazer mais alguma coisa de Spellbook? Mago da Galáxia! Insano! De novo! Tô com 4 desse puto, cara. 4 desse macho, já. Bora, agora a gente tem que pegar o quê, gente? Pegar o segundo trem, o segundo desse dragão e a terceira dessa mágica. Fechar 3 disso aqui também só pra garantir. Não vou comprar outra promoção, não. Vou economizar 223 reais. Já gastei 40 a mais com a promoção lá, né? No caso, eu economizei 180 reais, né? Porque eu deixo de comprar essa, mas comprei a outra. Então, 225 menos 40. Faz as contas aqui, né? 39,90 a outra. Tá faltando aqui agora o segundo dragão desse, a terceira dessa, a terceira dessa. Maravilhoso isso aqui. Até se a gente for até o final, ela tá suavão. Vamos lá. Peguei 4 magos da galáxia e só 2 machos. Esse até aqui ó, tá gostosinho. Eu sei que o Renan fala em termos de violência, nasce crescendo em Rio de Janeiro. Tipo assim, geralmente o Rio de Janeiro é conhecido por ser violento, concorda? O pessoal de fora tem essa ótica. Por parte que não seja, o Rio de Janeiro não é tão violento quanto a galera acha aqui. Mas a gente tem que entender o seguinte, o que vocês acham do Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro e acha de Belfort Rocha. Só que em Belfort Rocha é real. Olha que coisa curiosa. Se eu tivesse gastado 100 gemas lá atrás pra pegar esse dragão, eu já teria o dragão em pé que o Ben acabasse agora. Ia acabar agora. 1.500 gemas pra pegar o segundo dragão. Esse dragão tá rindo de mim, ele deu voltas. Foi caro essa... Opa, veio ele! Veio ele! Veio ele, veio ele, veio ele, veio ele, veio ele. Ih! Ô Konami! Você vira isso aqui, né? Ô Konami tentou roubar minhas cartas aqui embaixo, mané, tu viu? Mas é isso. Pegamos as cartas. Pegamos as cartas. O que a gente tem? Dois disso? Dois disso? Quatro disso? Dois, dois, três, três, quatro. Três, três, dois, três, três. O resto de raro normal veio aqui, né? Lagostinha, a gente pegou 20 lagostas. Aí veio tudo na mesma quantidade. E aí, galera, esse foi o nosso Back Open de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se desgostou, tudo bem também, tá? Eu não tenho culpa, eu tentei. Deixa o like, se inscreve, compartilha, balanga o sininho, me segue nas redes sociais. Eu vou testar os decks agora, tá? Você tá vendo o Back Open depois que ele saiu. Depois que os decks, os principais decks saíram. Então aí tu faz o contrário. Enquanto aqui você fica na live, né? Você espera eu testar os decks, aí você volta nos vídeos. Ih, eu gostei dessa cartinha aí, quero ver ela em ação. Então vai aqui, tá? Se não saiu, vai sair ainda. Deixa eu mandar um salve especial pra galera aqui do chat. Primeiramente, um salve, Peixuinho, tá? Pra galera que chegou junto. Chave, Ednei, Rodrigo, Felipe, DK, Kono, Gabriel, Tadak, Dragão Imolado. Tem várias pessoas que falaram várias vezes. 4-4, Solon, Leonardo, João, Gemeson, Rodrigo, Gabriel, Rian, Sávio, Sarraramelo. E é isso. E agora o salve pra galera... O salve, o salve, o salve, o salve, o salve pra galera do chat. Paulo, Popori, Lucas, Nini, Eric, Cris, Gabriel, Arthur, Luiz, Riaki, Nini, Gustavo, Everton, Fox, Otávio, Flávio, Fábio, Migato, Thiago, Nia, Leman, Cris, Luiz, Alexandre, Migate, Vagabundo. Ok, acabou no Vagabundo. Tem dois vídeos lá, dá, escolhe um deles. E é isso. Valeu, tamo junto. Uê!